Perfeito! Agora que nós conhecemos a estrutura da função C, com três argumentos, um teste lógico, um valor C verdadeiro no segundo argumento e um valor C falso no terceiro argumento, e já conhecemos quais são os operadores de comparação, agora nós já podemos fazer um exemplo de função C para aplicar esses conhecimentos. Então vem comigo aqui. O exemplo que eu vou propor para ti de função C é esse que está aparecendo na tua tela. Esse eu vou colocar lá na minha planilha. Observa por enquanto só o exemplo, sem ainda uma preocupação de resolver. Igual SE, abre parênteses, A2 maior mil, ponto e vírgula, A2 asterisco 0,5, lembrando que asterisco significa multiplicação, então aqui é A2 multiplicado por 0,5, ponto e vírgula, A2 multiplicado por 0,05. Perfeito! Se a gente observar este exemplo de função C que eu acabei de colocar aqui, é bom lembrar que quem separa argumentos, quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Portanto, se eu observar de novo comigo, aqui A2 maior mil, ponto e vírgula, aqui terminou o primeiro argumento. Quer dizer que esse primeiro argumento que está perguntando, A2 é maior do que mil, esse é o teste lógico, porque no primeiro argumento da função C, nós temos um teste lógico. O segundo argumento começa a partir deste ponto e vírgula e vai até o próximo ponto e vírgula. Então, A2 multiplicado por 0,5, este é o nosso segundo argumento da função C. Este aqui é o valor, se o teste lógico for verdadeiro. E aí nós temos o terceiro argumento dizendo A2 multiplicado por 0,05. Sempre lembrando que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Por isso que eu sei que aqui é o primeiro argumento, depois tem ponto e vírgula, o segundo argumento, ponto e vírgula, o terceiro argumento. O primeiro argumento, como tu já sabe, é o teste lógico. O segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for falso. Então, nesta função C que nós vamos analisar ainda e ainda vamos dar a resposta, por enquanto é só o entendimento da estrutura, tem que lembrar essa regra. Nós vamos ter um primeiro argumento que eu tenho que responder se ele é verdadeiro ou falso. Eu vou ter que dizer A2 é maior do que 1.000? Verdadeiro ou falso? Para dizer isso eu vou ter que descobrir qual o valor da célula A2 para descobrir se A2 é de fato maior que 1.000. Se A2 for maior do que 1.000, então é verdadeiro. E aí eu tenho que responder o cálculo que está no segundo argumento, que é multiplicar A2 por 0,15. Agora, se eu disser que A2 não é maior que 1.000, então eu estou dizendo que é falso. A2 não é maior que 1.000. Bem, então se eu disser que A2 não é maior que 1.000, eu vou ter que responder o que está no terceiro argumento, que é a resposta se o teste lógico for considerado falso. E aí eu vou responder A2 multiplicado por 0,05. Esse é o regramento da nossa função C. Mas agora vamos aplicar na planilha. Vamos entender isso de maneira mais prática. Está aí a minha planilha sendo apresentada. Observa, aqui eu tenho na célula A1 o valor 500. Na célula B1 eu tenho o valor 600. Na célula A2 o valor 2.000. E na célula B2 eu tenho o valor 1.000. Esta é a minha planilha que eu tenho aqui alguns valores apresentados. Agora eu vou colocar nessa minha planilha a minha função C. Aqui na célula B5 resolvi construir a minha função C lá do exemplo que nós estamos orientando. Vamos observar. Diz lá, igual SE, abre parênteses, A2 maior 1.000, ponto e vírgula A2 asterisco 0,15, ponto e vírgula A2 asterisco 0,05. Pois bem, esse é o meu exemplo de função C. Está aí ele. Agora eu tenho que resolver e dizer qual é a resposta dessa função C, aplicada nessa fórmula. Vamos passo a passo. Primeiro tu tem que verificar o teste lógico. E o teste lógico está no primeiro argumento da função C. Então, em primeiro lugar, verifica o teste lógico. Nesse caso aqui, qual é o teste lógico? A2 é maior do que 1.000. Esse é o teste lógico. Tem que avaliar se A2 é maior que 1.000. Então vamos primeiro descobrir se esse teste lógico é verdadeiro ou falso. Vamos verificar. Quanto vale A2? Bem, A2 é coluna A linha 2. A2 vale 2.000. Observa nesse meu exemplo, A2 vale 2.000. Portanto, eu vou avaliar A2 como sendo 2.000. Vamos verificar então o teste lógico sabendo que A2 vale 2.000. Então vamos lá. 2.000, que é o valor de A2. 2.000 é maior do que 1.000? E aí te pergunto. 2.000 é maior que 1.000? 2.000 verdadeiro ou falso? Verdadeiro, professor. 2.000 é maior do que 1.000? Pois bem, se tu disse que 2.000 é maior do que 1.000, então tu tem que responder o cálculo que está no segundo argumento, que é a parte verdadeira, ou o cálculo que está no terceiro argumento, que é a parte falsa? Pergunto de novo. Tu vai responder o segundo argumento, que é a parte verdadeira, ou o terceiro argumento, que é a parte falsa? Qual desses dois tu vai resolver? Qual dos dois? Bem, professor, eu vou resolver o segundo argumento, que é a parte verdadeira. Porque sempre que tu responder que o teste lógico é verdadeiro, tu tem que vir para o segundo argumento e esquecer que o terceiro argumento existe. Porque o terceiro argumento é a parte falsa. Tu só vai responder o terceiro argumento se tu disser que o teste lógico é falso. Então eu vou dizer, 2.000 é maior do que 1.000? Sim, verdadeiro. Então eu venho direto para o segundo argumento e esqueço que o terceiro argumento existe. Só vou olhar para o segundo. E o segundo diz, A2 multiplicado por 0,15. Quanto vale A2? 2.000. Quanto é 2.000 multiplicado por 0,15? É 300. Então quando eu der Enter agora, o resultado da minha função C foi 300. Por que foi 300? Porque ele pegou 2.000 e multiplicou por 0,15.